Bom dia Marcos Dantas, bom dia pessoal da 95FM É um prazer imenso estar aqui com vocês Falando um pouquinho do nosso sonho, que é o Fast Carros Essa ideia nasceu desde que nós inauguramos a F1 Auto Center De ter um mês de fazer um feirão diferente Geralmente os feirões de Caicó são direcionados a Ilha de Santana, em alguns espaços E aí é tumultuado, e o nosso desejo era fazer na loja Um feirão diferente, com toda a estrutura, com todo o aconchego da loja Então a gente reúne os parceiros aí e consegue montar o que eu considero o maior estoque de SEM-9 do Ceridor Então o diferencial já começa aí, o feirão ele acontece na loja, né? O feirão acontece na loja, né? F1 Auto Center, ali na BR-427, na entrada da Universidade Federal Agora o que é que o feirão vai oferecer? O que é que o quarto Fest Caicó vai oferecer a partir de hoje? Meu amigo, muita coisa, vamos lá Primeiro, o estoque está bem diversificado Nós temos carros aí de todos os preços, para todos os gostos, certo? Vários modelos E a entrada, vamos lá Geralmente o carro é vendido financiado, Marcos Hoje, 80% das vendas são vendas a crédito, financiadas pelos bancos Então hoje nós temos uma entrada facilitada, em até 12 vezes no cartão Ou se preferir, amigo, essa entrada a gente negocia para o 13º Deixa eu ver se eu entendi Você vai comprar o seu carro, aí você vai dividir a entrada em até 12 vezes? A entrada é dividida em até 12 vezes, em todos os cartões Ou então você pode usar o 13º Sim, sim Mas geralmente o 13º só recebe em dezembro Sim, é isso mesmo Você não viu errado não, está correto Vai dar entrada no final do ano, então? Entrada no final do ano Primeira parcela, a gente só começa a pagar em dezembro, Marcos Compra agora, leva o carro, vai usufruir, vai aproveitar do carro e vai só começar a pagar em dezembro Certo? Taxas de juros reduzidíssimas, amigo Nós temos taxas de juros a partir de 0,89 ao mês É a menor do mercado? Com certeza Com certeza Concorrência não consegue nem bater Nada, nada Tem todo um acordo aí com as financeiras Eles vão falar daqui a pouco para formar para vocês os acordos E aí a melhor taxa mais baixa do mercado E sem contar, amigo, que o prazo vai até 60 meses Você compra, pode dividir até 60 meses Negociações à vista também, tem um desconto especial Todo dia, Marcos, todo dia a gente separa um lotezinho durante o feirão Que tem preço promocional, tem desconto de verdade Então quer dizer que o preço do carro pode ainda baixar durante o feirão? Pode, homem, pode A avaliação do seu usado, aí a gente valoriza de verdade O bom atendimento, tá certo? Lá na F1 é diferente Agora nós temos carros lá na F1 Autocentra a partir de quantos reais? 9.990 Quer dizer que com quase 10 mil você compra um carro? Com 10 mil reais você já sai de carro na F1 Autocentra E detalhe, ainda pode ser financiado, viu? E se você preferir, nós temos carros de até 200 mil Hoje a gente tem de 9.990 a 200 mil reais É o estoque da F1 Autocentra para esse feirão Agora quem for na F1 Autocentra vai poder ter acesso a quantos carros nesse feirão? Marcos, 50 carros no mínimo No mínimo, mais de 50 carros no estoque da F1 De todas as marcas, todos os tipos, né? Isso Eu quero um carro de passeio, eu quero um carro maior Claro, picapes, SUV, de porte médio, porte grande Até caminhão tem na F1 Autocentra nesse feirão, meu amigo Tem todos os veículos Tem de todos, você vai encontrar seu carro Não tem como não encontrar, né? Duster Duster que eu sei que é o sonho de consumo agora, né? Um dusterzinho, quem sabe? E que horas começa o feirão? Já começou? Já pode ir lá? Já, a partir das 8 horas, né? Começa as 8 horas e aí não tem hora para acabar não Enquanto tiver cliente, 8 da noite, 9 de... Enfim, enquanto tiver gente para atender, nós estamos lá prontos para atender, amigo Um feirão como esse, no caso, as parcerias são importantes É por isso que está aqui o Santander, o Safra Isso, com certeza Sem os bancos, a gente não consegue fazer nada, né? É uma parceria que deu certo, né? A loja de veículos com os bancos, com as financeiras E deu certo Por isso que eu convidei os amigos aqui, né? Que um feirão desse a gente não faz sozinho Tem toda uma equipe por trás, ajudando os detalhes, né? E a gente trouxe aqui a turma dos bancos aqui Para falar um pouquinho o que é que cada um tem a oferecer nesse feirão, né? Eles estão aqui Pois é, Najara Batiste, seja bem-vindo aqui mais uma vez O que é que o Santander vai oferecer? Vai oferecer nesse quarto feste de carros do Cirodó da F1 Auto Center Bom dia, Najara Bom dia, bom dia, ouvintes Mais uma vez aqui, né? Com você Prazer E nós estamos mais um ano Mais um ano participando desse feste de carros com o Josivan Que é um parceiraço Com o maior prazer em atender todos os clientes Em atender todo mundo que esteja disposto A fazer uma simulação Mesmo até sem compromisso Estarei lá fazendo plantão todos os dias E estou disposta a ajudar o parceiro com as melhores taxas E as melhores condições O Santander, ele é uma financeira de alta tecnologia Quem trabalha conhece Nós temos a maior A mais rápida análise de crédito Facilitados até em 60 vezes Uma análise que a gente tem Seis passos que levam 20 segundos A gente consegue analisar o crédito do cliente Quer dizer que em menos de um minuto Menos de um minuto A gente consegue analisar o crédito do cliente Quem não tiver restrição Isso, isso Tudo isso o sistema ele já analisa Nessa fração de 20 segundos Como eu falei Então eu estarei lá para ajudar os meninos E o cliente ele decidindo o carro que ele quer Em menos de uma hora Ele já sai com o carro pago Carro financiado Na forma que o cliente vai escolher De 12 vezes até 60 vezes E com a menor taxa possível Que a gente vai conseguir nesse feste-car Quer dizer que quem for, por exemplo, né? Um autocentro agora pela manhã Já vai almoçar com um carro novo já Claro, a ideia é essa, Marcos A ideia é essa, com certeza Chegou pela manhã até o almoço Você já leva seu carro Chegou depois do almoço, amigo Você já dorme com o carro na garagem Ou dorme dentro do carro E se você ainda é pechinchar É capaz de o Josivan pagar o almoço Claro E só uma observação aqui do Banco Santander Que eu gosto muito Que é tudo digital, tá? Você não assina mais papel, amigo É muito mais segurança Você tira uma foto direto no sistema Assina lá também no smartphone Já sai de carro, meu amigo Já sai usufruindo do seu carro O ouvinte está perguntando aqui Se também, por exemplo Se eu posso levar o meu carro Para você avaliar No caso, trocar Também pode acontecer isso? Claro, meu amigo Com certeza A loja de SEM9 Nós vivem disso aí O bom é essa troca, amigo É essa troca Que é interessante E a nossa avaliação Eu posso garantir Que é a melhor do mercado Eu recebo qualquer veículo Qualquer carro Qualquer marca Pode ser com 50 anos de uso Qualquer carro eu recebo No Fast Carro, tá certo? Santander, tem mais alguma proposta Algum benefício Para quem for lá no feirão? Temos sim Além da taxa Nós estamos trabalhando fortemente Com a questão da adesão Da conta corrente Como é que funciona? O cliente que está fazendo O financiamento Ele tem abertura Para abrir a conta corrente Lá no momento Comigo Questão de minutos E isso ocasiona Um desconto ainda maior Como é que funciona o desconto? Você vai pagar uma parcela X Certo? E no débito automático Você recebe 2% Desse valor De volta na sua conta corrente Então se você Vamos fazer uma conta aqui fácil Se a parcela for R$1.000 No débito automático Você recebe de volta R$20 Quando você soma isso A 48 parcelas A 60 parcelas Dá um retorno bom Certo? Aí podem questionar Ana Jara Mas quanto é Essa taxa Dessa conta corrente? Gente O Santander tem um trabalho Da conta corrente free E do cartão de crédito free Caicó tem um cartão de crédito free Já bem conhecido O pessoal conhece Meus colegas aqui também Eles têm esse cartão de crédito Você não paga nada Sim Você não paga pela conta corrente Você não paga pelo cartão de crédito A única coisa que a gente Solicita é que você use Né? Uma vez você não usando aquela conta Automaticamente ela vai ser cancelada Mas está usando Está usufruindo Está pagando sua conta Em débito automático Além de receber os 2% De volta Né? Você tem essa taxa De anuidade mensal Zero Não paga absolutamente nada Ok então Olha Você prometeu que em 20 segundos Mais ou menos O crédito aí Está aprovado Né? Eu não quero amanhã receber aqui Reclamação aqui no programa Ah demorou demais Não 20 a 1 minuto Vamos botar aqui 1 minuto 1 minuto Em menos de 1 minuto O sistema mostra qual o seu crédito Quanto é que Marcos Jantos Tem de crédito para gastar aqui na loja Ele quer 60 mil O banco ofereceu 80 O banco ofereceu 100 mil Essa análise que a gente chama de pré-aprovação É 20 segundos Essa análise que o banco aprovar Eu posso usar Isso Você vai escolher Se você quer usar ela toda Não Eu quero um valor menor O banco liberou em 60 vezes Não Eu quero em 48 Você vai ajustar Da forma como você preferir Ok O Adson está aqui Adson o banco safra Quer fazer mais um coisa? Isso Isso Eu quero passar aqui a bola para o Adson Amigo Nós preparamos aqui Uma surpresinha especial Agora dessa vez Com o banco safra Porque na F1 O diferencial é esse Marcos Tem várias financeiras Certo? Então quando você não se encaixa Num banco Temos outra financeira Temos outro banco Certo? Na Jara falou tudo isso Olha que coisa boa Você vai comprar um carro na F1 E ainda vai ganhar um cartão De crédito Que não paga anuidade Diga aí Que legal Bacana E o amigo Adson aqui do safra Ele também tem uma condição Amigo Que essa é diferente Essa é diferente Logicamente tem os seus termos Tem suas condições Não é para todo veículo Mas assim O cliente que se encaixar Com o safra Amigo Vai ganhar um presentão Na hora que ele está mais apertado Que é o comecinho do ano Com o Adson aí Ele vai dizer aí Que presentão é esse aí Que o banco safra Preparou aí para o Fast Carro E aí Adson O que é que o banco safra Vai trazer aí Para o feirão Da F1 Outro Centro Bom dia Adson Bom dia Marcos Bom dia ouvintes Da rádio O safra traz Realmente Num período Que é de mais aperto Para todos nós Que é início de ano Que vem escola Vem escola de criança Vem IPVA de veículos E aí o safra pensando nisso Você vai ao Fast Carros Ele trouxe Não só para o Fast Carros Mas para todas as outras lojas também Em Caicó Estaremos com esse plano Chamado sem aperto Onde você faz a primeira Com a carência normal Para 30 dias E as parcelas De janeiro Fevereiro E março Respectivamente Você só pagará Um real Dois reais E três reais Vocês estão de brincadeira Quer dizer Então entender que essa promoção Como é que é Você compra o carro Você compra o carro Agora no mês de outubro Até o dia 31 de outubro Condições a consultar lá No Fast Carros com o Josvan Certo? Paga a sua primeira normalmente No mês de novembro Carência para 30 dias normal Dezembro você paga normal Sua parcela No valor normal Quando você começa a ficar apertado Nos meses de janeiro Fevereiro E março Você vai pagar Um real Dois reais E três reais De parcela E aí em seguida Abril Maio Junho Volta aos valores normais Bacana Que promoção legal Então assim Pelo que o Santander Está oferecendo o Safra Josvan Não sai da F1 Outro centro de carro novo Quem não quer Isso Isso E ainda tem mais Além de tudo isso Pensa que acabou Não meu amigo Aqui tem um problema A nossa região Aquele pessoal Que não possui Habilitação Tem gente que não é Habilitada Mas tem um sonho De comprar um carro Que em seguida Vai tirar habilitação Ou é um filho Que vai dirigir Ou paga um motorista Enfim Temos a solução também Que o Banco BV Ele não pode estar presente Aqui hoje Mas eu vou passar o recadinho Do Banco BV Além das taxas Muito boas também Ele faz Para quem não possui CNH Ou seja Amigo Você chega só com a identidade CPF E também sai de carro Na F1 Auto Center Então é para atender Todos os públicos Todo mundo Vai ser atendido Nesse festa de carros E é taxa de juros É aprovação rápida É condição especial É sem habilitação F1 Auto Center E festa de carros Do Ceridó É diferente Então detalhe É maravilhoso Carros selecionados Não fica no nosso showroom Carro ruim não Marcos É carro selecionado Com garantia E o problema A gente resolve de verdade Não queremos Desfavização É vir amigo Não tem problema não Onde é que fica F1 Auto Center Aqui em Caicó Ok BR-427 Número 300 Fica no pátio Do posto Adalto Dias Na entrada Da Universidade Federal De Caicó Amigo Ali no coração de Caicó No meio das concessionárias De veículos novos A gente está ali Estaladinho Bem no meio Bem no centro Ali da entrada Da Universidade Federal Para que o ouvinte Possa anotar Qual o telefone de contato Todas as informações Que possam terá Com relação ao feirão Zap direto 24 horas 849 9105 9959 E esse zap Fala com você Inclusive Direto comigo Quem responde É Josivan Isabel Direto Aí os vendedores Tem fim Mas para não ficar Muito extenso Esse é o que fala Direto comigo 99105 9959 Isso mesmo Ou acessa o nosso site www.f1caicó.com.br Inclusive lá tem as fotos Dos carros Temos sim Tem tudo Tem tudo O site muito legal É a nossa loja virtual Muito bacana Vale a pena acessar Todas essas promoções Que a Najara falou O Adson falou Estarão disponíveis Até o dia 21 de outubro Isso Isso De quarta Até a próxima segunda-feira De hoje Até a próxima segunda-feira Disponível na F1 Auto Center No quarto Feste de carros Do Ceridó Josivan Obrigado por sua participação Um sucesso No quarto Feste de carros Ceridó Que começa hoje Vai ter aí hoje Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Isso Vai estar aberto também No final de semana Sábado Sim No final de semana Ainda vou fazer um convite aqui Sábado tem um café da manhã O tradicional café da manhã Na F1 Auto Center Pode aparecer Um cafezinho regional E esse ano vai ter um diferencial O café é musical Temos música ao vivo lá Para atender todo mundo Para você relaxar Comprando seu carro Obrigado por sua participação Algo mais a acrescentar Pode ficar à vontade Não Só agradecer Só agradecer Agradecer o pessoal do banco aqui A Isabel Minha esposa que está aqui Que é uma parceria Que não é feita só Para o Josivan É Josivan e Isabel O casal F1 O sucesso é nosso Graças a Deus E convidar todos Aparece na F1 Vem para a F1 Que será bem recebido Najara, obrigado Por sua participação Você fez aqui até O merchandising do Santander Obrigada Algo mais a acrescentar Pode ficar à vontade Só agradecer E dizer que estarei lá Esperando os clientes da F1 Eu que meus parceiros E estaremos com o maior prazer Aguardando vocês Vocês estarão lá Para tirar qualquer dúvida também Sim, sim Para fazer simulações também Simulações Se Deus quiser Vai ser um movimento muito grande A aprovação de crédito Eles não vão dar conta E vai precisar da gente Adson Algo mais a acrescentar Pode ficar à vontade Não, Marcos Acho que Josivan já falou tudo Convidar todo mundo Para ir ao Fast Carros Comprovar lá A qualidade dos veículos E os nossos planos Estarei lá também Junto com a Najara Junto com o menino lá da BV Para que ninguém saia de lá Sem o seu carro Ok, então gente Começando hoje Até o dia 21 de outubro Caicó vai realizar O maior festival de carros O quarto Fast Carros do Ceridó Como já disse o Josivan Carros a partir de R$ 9.990 Entrada facilitada Em até 12 vezes Nos cartões Ou com o 13º salário Primeira parcela Só para dezembro Taxas de juros A partir de 0,89% ao mês O maior estoque de carros Do Ceridó É na F1 Auto Center É na F1 Auto Center Dezembro E na F1 Auto Center